Oi, meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é, gente, vou responder algumas perguntinhas sobre a minha gravidez e sobre a Laurinha e sobre a minha gravidez, como é que foi. E vou falar pra vocês. Tem 18 perguntinhas e eu tô adorando, gente, responder perguntinhas pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. A chicha do começo ao final. Muito obrigada mesmo. E a primeira perguntinha é, qual foi os primeiros sintomas? Os primeiros sintomas da gravidez foi a menstruação atrasada, né? A menstruação que atrasou. E eu não tava sentindo nada, eu não senti nem mijou, não senti azia. Eu fui sentir azia depois, quando tava quase no final da gravidez. Eu só o sintoma que eu senti mesmo. Eu não senti nenhum sintoma. Eu só senti que a minha menstruação não tava vindo. Aí eu disse, não, vamos fazer um exame de sangue. Aí a gente fez e aconteceu que eu tava grávida. Aí tá tudo certo, graças a Deus, né? E ela tá aqui hoje. Já se acordou, tá ali, mal o pai dela. Eu tô aqui respondendo perguntinhas pra vocês. É a segunda pergunta. Enjoou muito ou não enjoou nada? Eu não enjoei nada. Gente, eu fui, eu acho que muita gente disse que enjoou, mas eu, eu não enjoava nada. Eu só comia bastante coisa. Tipo assim, qualquer coisinha que eu queria comer, eu comia. E não enjoava, não botava pra fora. Tinha vez que eu tava com, que nem um dia, eu tava com a vontade de comer pundim. Meu marido correu atrás e não conseguiu. Teve que a tia dele fazer pundim pra gente. Pra gente não, pra mim e pra Laurinha, né? Mas só que ele comeu também. Bem grandão. Eu comi, não vomitei nada. Queria pizza, não comi, não vomitei nada. Nunca senti vontade de comer pedra de sabão. Nunca senti vontade de comer. Essas coisas assim que é de terra, nunca senti vontade, né? Mas de jeito que sentem. Mas eu nunca senti assim, desejo de querer essa coisa. Eu acho que só senti a vontade de comer. Nunca senti assim, um desejo. Ah, vou comer um pedaço de sabão. Não, nunca senti. Graças a Deus, né? Quando senti. Aí a terceira pergunta é, foi planejada? A Laurinha foi planejada. A gente já tava ciente do que ia acontecer. Então, ela foi planejada. Tipo assim, a gente já tava ciente. Eu já sabia também já que era. Só caiu, tipo assim, logo de cara eu achava que não ia. Mas aí foi. E ela tá aqui hoje, né? A gente já tá com quase dois aninhos, gente. É uma bênção. A quarta pergunta, sua reação ao descobrir que estava grávida? Eu fiquei, tipo assim, eu fiquei normal. Só caiu de seita. Como é que vai ser? Fiquei preocupada. Aí eu disse, e aí amor, como é que vai ser? Aí a gente começou os planos de, tipo assim, de ficar junto. Começamos os planos de alugar uma casa. A gente alugou uma casa, comprou as coisas de Laurinha, comprou um guarda-roupa. Porque esse azul é nosso, que era dela antes. E eu comprei depois, com o tempo, quando eu fui. Uns seis meses eu comprei outro guarda-roupa pra ela, esse branco. Aí fui e comprei. Comprei um berço. Quando ela já tinha nascido, com seis meses. Só que aí ela não queria dormir. A gente vendeu. Aí foi isso, gente. Quando eu descobri a gravidez, foi tudo normal. Minha mãe também não reagiu muito, tipo assim. Ah, deu aquele escândalo, não. Ela, tipo assim, entendeu, né? Isso e aquilo que, pelo menos eu tava com meu marido. Isso e aquilo. Aí pronto. Meu pai também entendeu, né? Só que ficou meio aquela coisa. Meu pai e minha mãe, né? Mas só que deu certo, né? Graças a Deus eu tô aqui junto com meu marido. Já faz o quê? Uns dois anos. Já quase completando três anos. Casado. A quinta pergunta. Teve desejo, nega? Nega, eu acho que eu não tive desejo, assim, de querer uma coisa. Muito aquela coisa. Só tipo assim, vontade. Eu acho que eu só tive vontade. Tipo assim, o povo diz que desejo é quando a gente quer comer terra e isso e aquilo. Como essas coisas, assim, do nada. Mas eu nunca tive, assim, esse desejo de comer terra, de comer tijolo, de comer sabonete. Eu nunca tive esse desejo. Só tive desejo, tipo assim, comer uma pizza. Agora eu mesma comia uma pizza, um pastel, lasanha. Eu tinha vontade de comer essas coisas, sabe? Mas era a vontade. Porque se fosse desejo, a gente vomitava. Mas só que eu não tinha essa vontade de fazer isso. Eu comia e queria mais. E é isso, gente. Eu nunca tive, assim, um desejo, assim, que nem comer terra. Aí a sexta pergunta. Você pretende ter mais filho no futuro? Sim, eu pretendo ter um filho ou uma filha. Lá no futuro, bem lá no futuro. O quê? Lá pro 2025 ou 2026. Quando eu tiver feito minha casinha. Junto com meu marido e minha filha. Aí a gente não tá pretendendo agora. Mas no futuro, quem sabe? Porque a gente diz uma coisa que hoje a gente quer. Mas sempre naquele momento a gente não vai ter as coisas. Então aí só quem sabe é Deus. Se Deus mandar, é uma bênção. Eu agradeço, né, que a Laurinha já tá grandinha. Mas só que agora, nesse momento, não. A gente não quer nesse momento. É a sétima pergunta. Você sentiu muita dor no final da gravidez? Não. Eu, tipo assim, eu era muito esforçada. Não sei como foi minha gravidez. Porque muita gente, tipo assim, não andava muito, né? Eu mesma. Eu, tipo, eu ia pra feira. Até os nove meses mesmo. Quando tava quase chegando no dia 16. Eu tava com um 12... Na data 12. Que era no dia 14 que eu fui ganhar. Eu ainda tava na feira, andando na feira. Tava lá, comprando coisa. Fui no pré-natal. Ia mais pro pré-natal de pé. Porque o meu marido trabalhava. Aí eu arrochava, andava. Arrochava. Quando chegava em casa, os coitados tudo fujos. Eu acordava cedo, fazia as coisas. E era isso, gente. Eu era muito assim. Eu gostava muito de dançar na gravidez. Eu acho que foi isso que eu dilatei rapidinho na gravidez, sabe? Tipo assim, quando eu fui pro hospital. Não senti muita dor quando eu fui ter a Laurinha. Tipo assim, eu quase que tinha normal. Só que aí eu não senti muita dor. Tipo assim, até eu já senti. Então eu não senti nada. Tinha menina lá que chorava bastante. E eu ia pro chuveiro, ia isso. E nunca senti aquela dor bem forte mesmo. Não senti muito forte. Até chegar eu já sentindo. Aí quando chegou a 10 centímetros, é a hora, né? É isso. Oitava pergunta. Você sofreu pra amamentar a Laurinha? Um beijo, lindona. Um beijo, meu amor. Não sofri. Porque tipo assim. Eu cheguei, né? Já tinha ganhado Laurinha. Aí só tava saindo... Aquele coisa de... Quando a gente faz cesárea, só sai aquele colosto. Como é que fala aquele nome? É aquele nome, né? Aí só sai aquele negócio. Não sai leite mesmo. Aí ela mamava. No primeiro dia, ela não conseguiu mamar. Era pra ela mamar. Só que aí não tava saindo muito leite. Aí teve que ir pra enfermaria. A enfermaria dá lá leite. Aí passou um dia ela tomando leite de lá. Aí depois, quando foi no segundo dia, a menina na chanta pegou o peito. Não foi nada. Nem ficou... Como é? Ferido. Nenhum dos peitos. Nenhum. Graças a Deus. Nenhum dos peitos ficou ferido. E ela mamou praticamente sem chorar, sem nada. Só queria peito. Peito, peito. E é isso. A Nona pergunta como foi seu parto. Meu parto foi assim, gente. É... Eu tava em casa. Era umas... Se eu não me engano, era umas meio-dia. E eu tava indo e voltando pra dentro de casa. Indo e voltando. E eu não sabia. Eu achava que não era o momento. Eu achava que era só contração de treinamento. Só que a noite eu já tinha sentido assim, algumas doenças assim nas colchas. Não querendo. Eu acho que vinha a menina, né? Aí, meio-dia, a gente foi pro hospital. Tomei banho, fiz isso e aquilo. Tomei banho. Meu marido me levou de carro. Fui pra maternidade de Santa Rita. Chegando lá, a gente esperou até uma hora, no máximo. Aí, uma hora eu entrei. Fiquei por lá. Aí, quando foi... Quando foi umas 7... E eu achava que ia ter parte de cesárea logo de cara. Mas não era. Eu tive que induzir. Induzir rápido, acredita? A minha cara tá lá, dizendo que... Oxe, essa mulher induziu rápido. Porque eu cheguei logo com 3 centímetros. Aí, cheguei lá e não tava sentindo muita dor. Ela, você tá sentindo dor? Eu disse, não. Aí, depois que chegou... Aí, do nada, foi aumentando. E aumentando 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros. Quando chegou no 10, já que ela dou, né? Aí, eu fui com a sala de parto. Quando eu fui pra lá, eu ia ter normal. Só que aí, minha filha virou. Ela tava de cabeça pra baixo. Só que aí, o bracinho dela ficou assim, ó. Aí, não tinha como fazer partes normal. Porque se puxasse, ou se fizesse força, ela podia quebrar o bracinho. Aí, teve o jeito... E também, ela já tava tomando o resto do parto. Aí, não teve jeito. Não teve jeito, eu... Deu o tempo, normal. Aí, o cirurgião chegou na sala. Aí, falou comigo. Perguntou quantos anos eu tinha. Diz que tinha 15. Aí, depois disse, então, bora pra sala de parto. Aí, tomei um banho. Eu vesti a roupa naquela sala lá de parto do cesáreo. Coloquei a touca, coloquei nos pés, coloquei, eu acho que foi na mão também. Aí, eu fui lá, cheguei lá, já tava sentindo muitas dores. Porque eu já tava quase ganhando, né? E eu tinha muita contração naquela hora. E foi que ele me deu a anestesia nas costas. Não senti nada, praticamente nada. Não senti praticamente nada. Me deitei, não senti nada. Graças a Deus. E logo quando eu me deitei, deixando que eu vi Laurinha. Deixando que eu vi a cara de Laurinha. E Laurinha nasceu não chorando. Laurinha não nasceu chorando. Eu fiquei preocupada. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Só que ela tava engasgada com o resto do parto. Tava engasgada com o resto do parto. Por quê? Porque custou muito pra tirar ela da barriga. Porque tava tentando fazer normal de todo jeito. Mas só que não tinha como. Aí, tentaram tirar o resto do parto. Tirou. Enfiaram aqui um cano, né? Que sempre enfia na garganta da criança. Aí, ela começou a voltar. Ela foi e chorou. Aí, o médico deu uma tampinha assim na bunda. Ela começou a chorar. Aí, depois disseram. Olha, mamãe, a sua filha nasceu. E eu tava normal. Correu tudo bem a cirurgia. Graças a Deus. Eu não tava nem nervosa. Eu tava querendo minha filha. Aí, ela mostrou pra mim. Aí, depois. Fechou lá, né? A cirurgia. Coisa e tudo. Aí, depois me levaram pra sala. Eu tava com sono. Ia dar um sono, eu acho, né? Desse diazinho. Aí, eu passá-la. Mas, mesmo assim, eu queria saber da minha filha. Eu disse. Mãe, cadê minha filha? E a mãe disse. Já nasceu? Eu disse. Já. Cadê minha filha? E ela nasceu, gente, com 49 centímetros e mil... Não, mil não. 49 centímetros e 3 quilos e 140. 3 quilos e 140. Que horas? 7 e 35. 7 e 35 da noite ela nasceu. Só que na fichinha, eles botaram 7 e 33. Ela disse. Então, ela nasceu 7 e 33. Porque custou um pouquinho pra mim fechar. Aí, disseram. Ah, ela nasceu 7 e 35. Aí, depois, soube que era 7 e 33. E foi isso, gente. Ela nasceu, tipo assim, bem grandinha. Porque tinha criança lá que nascia com 48, 46. Eu já era tão pequenininha. Quando eu olhei pra mim, eu falei. E eu falei. E eu falei. Tamanho, gente. Aí, peguei ela no colo. Aí, depois que eu não fui me levantar... É... Tava tudo normal. Eu senti só um vazio, né? Que quando a gente sente, quando a gente se levanta... Senti uma dorzinha. Senti uma tontura. Senti. Não vou mentir, mas senti. Aí, fui tomar um banho. Tomei um banho. Me limpei. Tinha roupa. Minha mãe me ajudou. Aí, depois, no segundo dia, eu comecei a cuidar de Laurinha. Laurinha não queria dormir. Só queria dormir no colo. Mamava super bem. Ficar num corredor com ela pra sair de casa. E foi tudo normal, gente. Não teve nenhum problema no parque. Graças a Deus. Aí, no terceiro dia, meu marido foi me buscar. A partir do meu dia, né? Que saí. Eu saí, eu acho, foi uma hora da tarde. Mesma hora que eu entrei, eu saí. É... Fui pra lá. O atendimento é ótimo. Então, eu gostei. Porque me trataram super bem. E ficou ótimo. Só não gostei por conta que era pra ser cesário logo e não botaram, né? Mas a gente sempre tem que sofrer um piquinho, né? Fazer o piquinho. Aí, pronto, gente. E esse foi o relato do meu parto, né? Relato não. Esse foi um pouquinho do meu parto. A décima pergunta. Seu parto foi cesário ou normal? Meu parto foi cesário. Era pra ser normal. Mas foi cesário, né, gente? É assim mesmo. A 11 pergunta. A outra pergunta é, gente. Como foi pra ser mãe nova? Foi ótimo, gente. Tipo assim, eu não imaginava ser mãe tão nova. Mas, graças a Deus, eu tive a experiência ótima. É tipo assim, nunca tive assim uma complicação que... É tipo assim, nunca tive uma complicação assim na gravidez. Graças a Deus. Minha filha nasceu saudável. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por ter nos abençoado com essa neném linda. Maravilhosa ela é. E agora tá na fase, né? De reinar. Mas é assim mesmo. Às vezes a pessoa se estressa, não se estressa. Mas é assim mesmo. E eu, pra mim, eu fui... Tipo assim... Eu fui... Pra mim, eu acho que, tipo assim... Eu fui uma ótima mãe. Às vezes, tipo, as pessoas não acham. Mas, pra mim, eu acho que, tipo assim... Não uma ótima. Mas fui uma mãe boa. Pra minha filha. Não digo que é ótima, né? Que nem toda mãe é ótima. Mas, tipo assim, eu fui... O que eu gosto de ser, eu di pra minha filha. Pra ela aprender. E ela tá cada dia esperta. E foi muito bom. Ser mãe nova. Mesmo assim que fosse nova, né? Mas... Eu repetiria outra vez. Se fosse possível. Pra... É, tipo assim... Pra sentir aquela emoção de ver minha filha. Pela primeira vez na vida. A doraria voltar no tempo e ver novamente. Mas ela tá aqui comigo. Graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus. Que correu tudo bem o parto. Eu... Graças a Deus, na cirurgia, não... Não me desesperei. Não fiquei ansiosa. Porque eu era muito ansiosa. Tipo assim... Eu ficava muito com medo de estar errada no parto. Porque tinha muita coisa que aparecia na internet. E a pessoa vê, né? A pessoa fica lá naquela cabeça e tal e tal. Aí eu disse... Não. Vou pensar positivo. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Antes de ir pra sala de cirurgia, eu disse... Meu Deus, eu quero ver minha filha. Só foi isso que eu falei. Eu disse... Meu Deus, obrigado por tudo. Depois que eu saí da sala de cirurgia, eu disse... Obrigado por tudo. Aí foi que eu me acalmei mais. E a médica disse... Você tá bem? E eu tava lá normal. Queria dormir. Quando descem nesses dias. Só que aí... Graças a Deus, a enfermeira foi... Ficou falando comigo. Como era o nome dela? Eu disse... É Laura. É... Ela tem paz? E aqui? Tem. Aí eu disse... Mas eles já foram embora. A gente só pôde ver ela com três dias. Dois dias e meio, né? Aí pronto, gente. E foi a melhor coisa da minha vida. Ser a mãe nova. Mesmo assim que seja nova. Eu adoraria viver novamente essa mesma emoção que eu senti. Sei lá. Foi uma experiência ótima. Ótima mesmo. Mesmo pessoas julgando. Mas eu adoraria rever a minha filha novamente. Tipo assim, novinha. Tipo assim, às vezes eu fico olhando as fotos, gente. Fico naquela agonia de voltar no tempo e ficar mais tempo com ela pequenininha. É uma coisa que a gente não pode fazer, né? A gente tem que aproveitar. Por isso, mamães. Vocês que ainda estão com o bebê na barriga. Aproveito bastante que ele tá na barriga. Porque quando ele nascer, ele vai começar a fase. Vai crescer. Não vai estar naquele mesmo tamanho. Que nem eu. Sinto muito saudade de quando a minha filha era bem pequenininha. Não porque ela dorme. Porque ela, tipo assim... Eu gostava muito dela. E eu sempre gosto da minha filha. Porque a pessoa tem que aproveitar bastante a criança. Tem que aproveitar as fases e pegar ela no colo. Porque agora a criança não quer mais que fique no colo. Minha filha mesmo. Ela não quer mais ficar tanto assim no colo. Prefere estar no chão, andando. E eu sinto muito, assim, de saudade de ficar com ela no colo. E agora é uma ótima fase, né? Ela rende muito. Mas é assim mesmo. Eu tô adorando viver esse momento. Essa minha vida eu tô adorando mesmo. Tô adorando também que minha casa tá construindo, né? Com fé em Deus olhar tudo certo, gente. E eu vou gravar tudo pra vocês. Tô muito feliz com a minha família. Eu nunca imaginei casar assim tão cedo. Nunca imaginei ter uma filha. E Deus é maravilhoso. Que ilumina a gente de uma forma que eu não sei. Uma forma muito boa. Que eu achava que eu não ia ser essa mãe assim, desse jeito. Às vezes eu fico me perguntando, Deus, por quê? Eu era tão assim, normal. Nunca imaginei eu sendo mãe. E eu acho que pra mim eu fui uma ótima mãe. Uma ótima mulher. Uma ótima esposa, né? Toda vez eu pergunto pra minha esposa se eu tô indo bem. Ele diz, não, você tá indo ótimo. E tudo mais. Sempre tem, assim, aquelas brincadeiras. A gente chega e às vezes fica com raiva do outro. Mas é normal. É casamento, né? Casamento não é junto. Mas é assim mesmo. A sua barriga cresceu muito. Eu vou deixar, tipo, aqui uma fotinha aqui do lado. Ela cresceu bastante. Ficou muito grande. Eu até achava, o povo até achava que eu ia ficar gorda. Mas acabei não ficando. Por conta que aquela ali era Laurinha. O povo dizia que era mais líquido. Mas quando eu fui ter ela aqui, por cara, a bolsa. E eu vi que não era líquido. Era ela mesma. E ela era bem, tipo assim, grandinha. Não era tão grande, mas era grande. E a minha barriga, gente, foi muito linda. Muito linda mesmo. Bem pontuda, assim, pra frente. Redonda. É pontuda e redonda ao mesmo tempo. E eu adoraria reviver de novo. Essa mesma barriga. Como foi seu pós-parto? Meu pós-parto foi assim. Eu fui. Vim pra casa no terceiro dia. Tava tudo normal. Cirurgia tava perfeitamente ótima. Aí comprei os medicamentos. Passei um medicamento na cirurgia. Que não era pra passar. Que minha mãe mandou. Tipo assim, eu pensava que era, né? Minha mãe não mandou. Minha mãe pensava que era aquilo ali. E eu disse, então, aí eu comecei a passar na cirurgia. Aí a cirurgia foi tendo secreção. Acho que você já... Alguma pessoa acho que já passou por isso. No pós-parto. Quando tem cesárea. Então assim, tava bem sequinho nos começos. Aí depois eu comecei a passar esse soro. Foi tendo bastante secreção. Abriu um ponto, assim, do lado. Mas graças a Deus, assim, não foi um risco de eu voltar pra maternidade pra fechar novamente. Não foi. Só tive que ir pra maternidade. A enfermeira foi me olhar depois de sete dias. Aí viu lá que tava saindo secreção. Quando apertava, saia tipo que nem uma... Um pus, sabe? Um assim. Uma secreção. Com sangue. E eu fiquei muito preocupada. Chorei. Fui pro hospital chorando. Aí quando cheguei lá, o médico disse. Não, não desespere não. Você já tá no seu pós-parto. E se aquilo aí passou os remédios, tomei. Tá perfeitamente. Agora não dá nem pra ver mais a marca. Não dá nem pra ver nada. Desenchou tudo. Tá tudo perfeitamente limpinho. E foi ótimo, assim, meu pós-parto. Só foi ruim por conta que eu passei coisa que não era pra passar. E graças a Deus não foi, tipo assim, uma coisa preocupante. Graças a Deus. Mas o pós-parto foi ótimo. Eu comecei a fazer as coisas com quase dois meses. Comecei a fazer as coisas de casa. O marido sempre me ajudava, né, amor? O marido sempre me ajudava em tudo. Fazia comida. Deixou até trabalhar pra cuidar de eu, da Laurinha. E tinha também uma vizinha minha que cuidava super bem de mim. De mim e da Laurinha, né? Era que nem fosse uma mãe pra mim. Minha mãe também cuidava de mim. E foi ótimo. Pra assim poder ter a ajuda das pessoas. Foi maravilhoso. E eu só tenho a agradecer a elas, né? A minha amiga, que sempre esteve comigo. A minha amiga e... A minha amiga Ione, né? Pode falar aqui também. A minha amiga Ione. E... Minha mãe, Rosângela. E o meu pai também, que sempre esteve comigo me ajudando também. Meu marido também. Foi essas quatro pessoas que sempre esteve comigo me ajudando, assim, no pós-parto. Ajudando na Laurinha. Eu fazia as coisas, eu pegava a Laurinha. E aí é isso, hein? E é isso, gente. Laurinha nasceu qual dia e data? E com quantos quilos? Laurinha nasceu dia 14 de junho. É... Quantos quilos? Fazendo 3,140kg. É... Centímetro. 49 centímetros. E foi isso, gente. Ela nasceu bem grandinha, né? É... Mostra a foto da Laurinha recém-nascida, Rafa. Eu vou mostrar pra vocês, depois que eu terminar o vídeo, eu vou deixar umas fotos passando. Meus amores, vocês vão ver como a menina era bem pequenininha, gente. A primeira foto que eu tirei dela, ela era bem pequena e o macacão era grande. E até hoje eu tenho esse macacão. Era bem grande o macacão e... Vou mostrar mais fotos pra vocês, como ela era bem redondinha. Tá? Música... Música... Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês estejam gostados. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Vamos a rumos de 1130, né? Com fé em Deus. Tô muito feliz que tá dando umas coisas, tá dando muito certo. E com fé em Deus vai dar mais ainda. E esse foi o vídeo de perguntas sobre a gravidez. Espero que vocês entendam aí. Por conta que foi muita pergunta, tentei fazer o máximo possível o vídeo que fosse pequeno, mas ele saiu grande. E é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.